O crochê é fácil, é bonito e só faz bem. Terminamos a carreira, temos 80 pontos baixos. Fizemos o último aqui, nesse último ponto, temos a correntinha como ponto para pular. Vamos introduzir aqui, no primeiro ponto baixo da carreira, laçar e puxar, passar pela laçada da agulha. Veja como ela já está se fechando. Vamos iniciar a próxima carreira, que será uma cópia dessa também. Vamos fazer uma correntinha e introduzir no ponto baixíssimo o primeiro ponto baixo. Fazemos um ponto baixo e pulávamos um ponto na carreira anterior. Nessa carreira, vamos fazer quatro pontos. Um ponto no ponto da frente, segundo ponto baixo no ponto da frente, terceiro ponto baixo no ponto da frente, quarto ponto baixo. Vamos pular um ponto, introduzir no ponto da frente e repetir esse grupinho de quatro pontos baixos. Primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo, quarto ponto baixo. Pulamos um ponto, introduzimos no ponto da frente e vamos repetir. Primeiro ponto baixo, segundo e terceiro e quarto ponto baixo. Vamos copiar desse jeito aqui, fazendo quatro pontos baixos, pulando um ponto e repetindo quatro pontos baixos. Copiar tudo igual, dando toda a volta até chegarmos aqui no final da carreira. Vai ficar assim. Terminamos a carreira, observe que nós fizemos quatro pontos baixos e pulamos um. Terminamos com um total de sessenta e quatro pontos baixos. Sem laçar o fio, vamos terminar a carreira e todas as outras dessa maneira. Sem laçar o fio, introduzimos no primeiro ponto baixo, laçamos e puxamos, passamos pelo ponto baixo e pela laçada da agulha. E todas as carreiras, vamos iniciar desse jeito. Uma corrente, introduzimos no mesmo lugar, primeiro ponto baixo. No ponto da frente, segundo ponto baixo. No ponto da frente, terceiro ponto baixo. E vamos seguir desse jeito, fazendo um ponto baixo dentro de cada ponto baixo da carreira anterior. Dando toda a volta, olha, vai ficar assim. Um ponto baixo dentro de cada ponto baixo da carreira anterior, dando toda a volta até chegarmos aqui no final da carreira. Aí, nós vamos fechar essa carreira com um ponto baixíssimo, iniciar a próxima carreira do mesmo jeito que iniciamos essa. Então, nós estamos aqui fazendo a primeira carreira em pontos baixos, com um total de sessenta e quatro pontos, e vamos fazer mais cinco carreiras iguais. Vamos voltar com seis carreiras em pontos baixos, de sessenta e quatro pontos baixos cada uma, tá bom? Então, voltamos com as seis carreiras em pontos baixos e mais duas que nós fizemos aqui de diminuição. Esse é um tamanho bom, tá? Você pode tá fazendo aí quatro centímetros, que é um ótimo tamanho. E vamos fechar a carreira com ponto baixíssimo, sem laçar o fio, introduzimos no primeiro ponto feito, laçamos e puxamos. Aqui, você já pode cortar o seu fio e a boina já está pronta. Mas, eu vou aqui passar uma carreirinha de acabamento pra enriquecer um pouquinho mais. Vamos fazer uma correntinha, introduzir no primeiro ponto e puxar. Passar esse fio aqui por detrás da agulha, laçar, passar pelos dois fios. Esse é o ponto baixo com laçada. Tem aí a aulinha aqui no canal do YouTube. E você pode tá fazendo o ponto caranguejo, que é a mesma coisa, é só uma questão de preferência. Eu gosto mais, assim, de andar pra frente do que andar para trás, tá? Vamos fazer isso, um ponto baixo com laçada, em cada ponto baixo da carreira anterior, dando toda a volta até chegarmos aqui no final da carreira. Veja, é a mesma boina, tá? Só fiz colorido, mas eu já finalizei aqui a carreira em ponto baixo com laçada. Então, quando chegar lá no final, você vai fazer isso, ó. Fiz o último ponto aqui. Aqui eu tenho um costume, quando eu faço ponto caranguejo, ponto baixo com laçada. Antes de introduzir aqui no primeiro ponto, pra fazer o ponto baixíssimo, eu introduzo aqui, ó. Nesse fio do fechamento da carreira anterior, e faço mais um ponto. Pra não ficar aquela distância, assim, entre o último e o primeiro ponto, tá bom? Então, feito isso, introduzimos no primeiro ponto feito, laçamos e puxamos, passamos pela laçada da agulha, e vamos puxar aqui e cortar o nosso fio para o arremate. Você vai colocar este fio na agulha de tapeceiro, vai trazer aqui pra dentro, dar nozinho cego e cortar o fio rente. E fica assim, prontinha a nossa boina em crochê. Agora, se você quer colocar na sua boina uma aba, a gente se encontra, então, na próxima videoaula, tá? Você nem faz essa carreira aqui de acabamento, que na próxima aula, nós vamos aprender juntas uma aba aqui na nossa boina. De repente, você diz, ah, eu não quero aba, pra mim, eu gosto assim. Mas eu acredito que vale a pena aprender a aba, porque você pode colocar nos bonés e nos gorrinhos, tanto de meninas como meninos. Fica bem bonitinho. Aqui também você vai ganhar um modelinho diferente. E a aba é aquela coisa, quem viu uma, viu todas. Quem fez uma, fez todas. É muito, muito, muito fácil mesmo. Eu acho que será, assim, uma aulinha imperdível pra quem está iniciando na arte do crochê, tá bom? Então, até lá! Eu acho que será, assim, uma aulinha imperdível pra quem está iniciando na arte do crochê.